Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para ele, o terceiro episódio aqui, The Artful Escape. E bom, bora lá, estamos aqui nesse outro mundo, né, por assim dizer. Esse é o capítulo intitulado O Cósmico Extraordinário. E vamos explorar esse ambiente. Você está procurando a sangue? A sangue do Cosmo? O que é isso? É a casa, baby! É uma nave espacial, velho. Espera, acho que eu posso ir para frente também. Não sei se... Ah, não passa. Oh, é bom, tá, tô com ele e quem tá. Oh, mistério. Um brilho. Aperte duas vezes para o salto duplo. 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 Aperte duas vezes para o salto. Aperte duas vezes para o salto duplo. 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 Não é? Aperte duas vezes para o salto. 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 o meu nome vou botar o nome da minha id pessoal me dedo ps4 beleza quem quiser me também me seguir no ps4 me adicionar fica à vontade se eu sou todo poderoso em vieira 303 o cosmico Sério? Você está tourando com a luz? Bem, se você diz assim. Vamos lá. 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 Você vai misturar o seu corpo. Eu acho que há um pouco de magia em ele. Tem que ser. Ele pensou que era um músico folk esse dia. Onde você envolve ele? A heliotroma. Oh, claro, a heliotroma. Você é patente. Desculpe, o que é a heliotroma? Ah, Francis! Knew você provavelmente vai fazer isso. A heliotroma, bem, é um monumento. Paid por você. Os começantes do meu universo 51. A tour onde eu vou sucessivamente chamar com o Glamour Con. Wow. O que é que é? Isso é boi. Marc, sério, ele vai se vaporizar. Meu nome é Lightman. Recalibra holograms para o filho. Isso é sobre você. Man, ela realmente matou a minha vibe. Agora, as caixas estão se aproximando. Algumas perguntas? Pessoal, não tem dúvidas, tá? Porque quanto mais dúvidas eu tento tirar, mais dúvidas aparecem. Então, vamos sem dúvidas. Waltz blindamente para o desconhecido. Visite a Violeta, ela vai te atingir. Espera, tem algo mais que eu... Ok. Bom, mas a gente descobriu que o nome do cara ali, o nome do Lightman é Marc e o nome da guria é Violeta. Não, não foi. Não, não foi. Ah, tá, isso aqui já vi. Bom, agora vamos lá pra cima, agora. Vamos para o teatro primeiro. Tem que olhar a parte aqui, ó, que eu ainda não olhei. Agora a gente vai lá pra cima, lá pra oficina. O que eu vou te encontrar? Espera, como é que você está? Aqui, eu existo fora do plano de tua idade. Eu existo fora do plano de tua idade. Será que aqui, tá certo? Olha, se é Glam Glam Juiz, você não pode realmente peter de criança aqui. Relaxa, relaxa. Isso aí. Relaxa, rapaz, relaxa. Tá? Agora eu voltei. Ah, não pode tomar isso. Vou falar com ela. Você é como uma inteligência de fora. Eu só posso aposentar que você está enrapturado com um sentimento de maravilhoso. Maldemar. Eu acho que sim. O que você faz aqui? Você trabalha na loja? Eu sou o primeiro amigo da Lightman. Eu vejo sua ações, antecipo as necessidades, acquire o impossível. O que impossível coisas... Você passou a ir ao Ástria Operação? Eu... estou... Você está a toda a theater? Uma operação, sim! Tem tantas em Viena, é fácil de deslizar. Eu deixei uma replica de papel em sua casa. Minha guitarra? Não deixe atenção para mim! Violeta, você tem que me sair daqui. Não me vejo enquanto eu trabalho. Oh... desculpe... Eu não me vejo. O que você pensou? Chegando aqui? Isso é a sua culpa. Eu não sabia o que eu estava gravando para. Ei, eu não queria você para o programa. E só porque não tem ninguém. Eu tenho que voltar para Calypso... Para o seu grande show. Oh... desculpe. Escute, Francis. Esse lugar, o longo... Nós colocamos três shows em cada tour. Esse é o contrato. Sem shows, sem contrato... E sem clareza para a próxima estação. Você não joga, você não chega de casa. Eu acho que estou preso, então. Eu acho que estou preso. Realmente? Consegui sucesso. Estamos terminados. Qualquer outra coisa? O que você faz aqui? Os passageiros pensam que eu estou em maintenance. Eles não podem saber o outro lado. O que? Que eu condujo esse barco. E que eu sou, sem dúvida, o maior artista de laser em... O que? Você é sério? Isso é tão longe. Bem... Me deseja de sorte. O que? E agora? Mano, acho que eu tenho que descer. O que? Ok, rapidamente agora. Esse é o grande teatro. As performances são transmitidas para a palestra aqui. Eu vou transmitir para todas essas pessoas. Meu Deus, não. Essa é a minha palestra. Eles vão jogar seu pish-posh no disco. Mas... Ninguém no Calypso pode ver a transmissão. Eles não poderiam... acidentemente... acertar? Como eu saberia? Vamos, cara. Segue-me. Agora, isso não é uma performance tradicional. Não tem uma palestra. Bem, tem uma palestra. Opa! Então já saiu. Bora tocar então. Estou preparado para o show. Tchau. 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 Tchau.